O município de Natal tem uma metodologia que ele consegue mapear toda a cidade e semanalmente a gente analisa todos os bairros. Então, por isso a gente teve precocemente, ou seja, antecipadamente esses números, esse desenho da cidade como um todo. Isso preocupa porque a gente está no início do ano, no início de março, onde a gente ainda espera mais chuvas. Sabe-se que 80% desses casos estão dentro das residências das pessoas onde a gente encontra o foco. E mais uma vez o setor público apela para a parceria da população para a redução desses focos. Que é fundamental. E a gente está falando de árvore virosa, eu vou explicar que árvore virosa é dengue, é chikungunya, zika, todas aquelas doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né, o Juliana. O que é que mais preocupa nesse momento? Só reforçando, a árvore virosa é qualquer vírus que possa passar através de um artrópido, ou seja, de um vetor, de um mosquito, né, então tem dengue, zika, chikungunya, tem outros que nem foram introduzidos, mas que também é transmitido pelo Aedes, como a própria febre amarela, como o Maiaro, como o Oropuxo. Então, são vários árvores, são novidades, mas o Maiaro já circulou no Rio de Janeiro, então é importante que a gente tenha essa atenção também, todo o número de casos, a gente faz o isolamento viral para saber realmente qual vírus que está circulando. Nesse momento, a dengue vem realmente prevalecendo entre os vírus da dengue, zika e chikungunya, né, a chikungunya vem em segundo lugar. A gente também tem uma preocupação porque o sorotipo que foi isolado o ano passado, no finalzinho do ano, foi o sorotipo 2, DEN2, que já não circulava mais de 10 anos aqui no município de Natal, no estado. Então, pode ser que venha uma carga maior de números de dengue, porque tem muitas pessoas que ainda não têm imunidade para esse sorotipo, então aumenta o alerta, aumenta a sensibilidade na rede de assistência para manejar esse paciente adequadamente, né, ou seja, o manejo, o atendimento ao paciente é o mais importante para a redução da gravidade da doença. Nas primeiras oito semanas do ano, no ano passado, 526 casos de dengue, chikungunya 55, zika 14. Esse ano, vamos lá, vamos atualizar, Juliana. Esse ano nós estamos com 992 casos de dengue. Olha o salto, quase dobrou, hein? Quase dobrou. Estamos com 161 casos de chikungunya e com 10 casos de zika notificado. Então, vamos lá, vamos lá.